Fala pessoal, beleza? Emanuel aqui do meu canal de música, sejam todos bem-vindos aqui no nosso canal hoje trazendo mais um conteúdo sobre hinos da harpa, né? Vamos trazer mais uma rearmonização de um dos hinos, é o hino 2, saudosa lembrança se você gosta desse tipo de conteúdo, se liga aí depois da vinheta Então vamos lá pessoal, hino 2, saudosa lembrança, rearmonizando, ou seja, colocando algumas notas aí algumas tétrades, algumas notas dissonantes, retirando algumas notas, colocando algumas outras e assim rearmonizando o hino, né? Então vamos lá, sol maior novamente, a exemplo do hino que a gente rearmonizou, o hino 1, né? Está aqui no card, aqui em cima, caso vocês queiram ver também, né? Então vamos lá, vou tentar tocar aqui completo, a primeira estrofe e o refrão, se eu lembrar da letra e vocês vão vendo aqui como é que eu toco, né? Toque saudosa lembrança, tenho de ti oceão Terra que eu tanto amo, pois é do meu coração Eu para ti voarei, quando o Senhor meu voltar Pois ele foi para o céu E breve vem me buscar Sim, eu confiarei Por essas terras de além E lá terminarei As muitas lutas de aquém Lá está meu bom Senhor A qual eu desejo ver Ele é tudo pra mim E sem ele eu não posso viver Beleza? Vou tentar passar aqui algumas partes, né? Para você Então vamos lá, tom, a tônica, sol maior Ó, que saudosa Saudosa você vai fazer um ré com nona Eu já disse que eu gosto de fazer notas com nonas nessa região, né? Notas com nona Ó, que saudosa lembrança Então, sol, ré e volta para o sol Ó, que saudosa lembrança Tenho de ti Quando chegar em ti Você vai fazer um mi maior No caso aqui eu vou fazendo um mi maior com seta Ok? Você pode fazer aqui também, ó Mi com seta Ó, que saudosa lembrança Tenho de ti Tenho de ti Oceão Lá menor com décima primeira Eu já disse que é uma nota que eu gosto muito de usar Mas você pode fazer o lá menor com seta Aqui também Ou só o dedo aqui, ó Ok? Ok? Ó, que saudosa lembrança Tenho de ti Oceão Terra que eu tanto amo Ré com nona, né? Pois Depois de amo Palavra pois Você faz novamente o lá menor com décima primeira Pois é do meu coração Coração Sol, né? Pois é do meu coração Lá menor Ré com nona e sol Eu para ti Novamente Sol, ré e sol, né? E aqui você vai fazer uma progressãozinha É Dois, cinco, um, né? Que vai ser aqui no caso Um ré menor com sétima Sol com sétima E o dó com seta aumentada Eu para ti Voarei Quando o senhor Meu voltar Dó com seta aumentada Agora você vai fazer um dó sustenido diminuto Pois ele foi para o céu Ok? Sol maior E breve vem Ré com nona E o sol Me buscar Sim, eu Porfiarei Por essas terras de ar Por essas terras Quando chegar em terras Você faz um sol diminuto Ok? Por essas terras de além Lá menor Lá menor com décima primeira E lá Terminarei Ré com nona Aí lá menor novamente As muitas lutas Mais um ré com nona Já quem Dó com sétima e nona Eu gosto de fazer Que é para preparar de novo para o sol, né? Mas você pode usar também O dó Com baixo em ré, né? É o dó aqui, ó Tá vendo? O dó maior Você tira o dedinho Coloca aqui, ó E tira esse dedo E fica só esse dó aqui, ó Nas três primeiras cordas E aí o dedo 2 Você coloca no baixo aqui Em ré Aí volta para o sol Aí 2, 5, 1 Novamente a progressão Para você que não está entendendo Depois a gente faz um vídeo Caso vocês tenham interesse Sobre essa progressãozinha 2, 5, 1 Que no caso é a progressão 2, 5, 1 De dó Não é de sol Tá certo? É de dó Lá está Meu bom senhor A qual eu desejo ver Dó com seta aumentada E agora o O dó sustenido diminuto, né? Ele é tudo pra mim E sem ele Mi menor com setma Nesse formato aqui E sem ele eu não posso Lá menor com décima primeira Ré com nona Viver E aí o final da música E aí o final da música Como eu disse no vivo Do hino 1, né? Você pode fazer Sem ele eu não posso Você pode ir pro dó Viver Dó menor Sol Dó sol Ou você pode E sem ele eu não posso E pro ré sustenido Viver Ok? Ré sustenido, fá e sol Ou ainda pode fazer Aquele jeitinho lá que eu disse, né? Sem ele eu não posso Aí você vai pro fá Viver É um cromatismo, né? Voltando ali Fá, mi Ré sustenido E acaba no ré, né? Ok? Então é assim que eu toco O hino 2 da arpa cristã Nesse tipo de harmonização Espero que vocês tenham gostado E consigam aplicar aí Na sua prática Tanto tocando sozinho na igreja Como junto com a banda Tá certo? Deixa o comentário e o like aí Pra gente saber Se você realmente gostou E assim o YouTube vai indicar Os nossos vídeos pra mais pessoas Valeu? Grande abraço